Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, mais um dia de treino com tênis Under Armour Ságea de P.I.C.C. Quer saber como foi? Depois da vinheta eu te conto. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é o Valsantana, seu amigo de todos os dias. E hoje tivemos um treino de 15km com esse tênis aqui, o Under Armour Ságea de P.I.C.C. Fiz em uma hora e dez, mas eu faço 15km em menos de uma hora. Se estiver correndo em uma prova, sem engarrafamento, sem sinal, sem você estar prestando atenção, você está prestando atenção focado na prova, eu treinado, eu faço em 56km. Aqui na Polícia Federal eu fiz uma prova de 15km, eu fiz em 53km, os meus primeiros 15km. Eu estava voando, eu estava com 68kg e estava muito bem. Meu amigo, esse tênis Under Armour Ságea de P.I.C.C. é o tênis de todos os que eu tenho, de todos que eu tenho. Ele é o melhor para provas rápidas. Eu tenho tênis para tudo aqui. Você sabe que eu gosto de tênis pesado, para treinar, mas para as provas rápidas eu gosto de tênis leve. Tênis ali de 298, até 300g para mim está ótimo. Mas esse tênis aqui, no número 43, pesando 245g, meu amigo, me surpreendeu. E vai surpreender você também, que está assistindo pela primeira vez. E eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, se inscreva de paraquedas. Inscreva aí, aperta o sininho, porque aqui tem vídeo diariamente. Deixe o seu like ou deixe o seu dislike. Segue a gente no nosso Instagram, paixão por corridas. Segue a gente também no nosso Twitter. E se por acaso, tudo que a gente faz aqui no nosso canal, agrega alguma coisa para você, se você se espera e você gosta dos nossos vídeos, seja membro do nosso canal, pagando o que você puder para nos ajudar, porque eu não tenho patrocinador nenhum. E no final desse vídeo, você deixa o seu comentário, falando do que você está achando desse tênis aqui. Eu fiz uma colinha, e eu gostaria de falar para você dessa colinha, que eu fiz uma pesquisa bem grande. Tem uns nomes aqui, que é muito, você sabe, baiano. Amortecimento Saje Cochonig. Intressola UEA Saje Fon. Responsiva. Cabedal respirável em malha. Com painéis de suporte no médio pé. Sola de borracha durável, com padrão de tração. É, meu amigo. Design leve e ágil. Corredores iniciante intermediário. Ideal para a corrida de curta ou média distância. Estabilidade de suporte. Amortecimento maravilhoso. Conforto e respirabilidade. E versatilidade e estilo. O tênis é tudo isso que eu fiz a pesquisa aqui. Cara, ele tem tudo isso. Cara, o tênis é surreal. Você não está entendendo o que eu estou falando. Meu amigo, esse tênis aqui, ele tem 8 milímetros de drop. O cabedal dele é respiradíssimo. Você se sente. Você pode correr descalço com ele. Por quê? Porque ele não tem. Ele não tem. Ele tem dupla camada. Ele aí mexe. Mas ele tem uma... Bem feito. Ele tem essas partes aqui. Tudo em TPU. Aqui para ajudar no contraforte do tênis. Aqui atrás não tem aquela cana de PVC. Você puxou aqui, calçou o tênis, amarrou. Meu querido. E quando você começa a correr. Eu fiz os 15 quilômetros correndo com ele. Correndo e parando. Porque aqui na cidade tem muito sinal de trânsito. E tem muito lugar. As pistas de corrida. A cidade de Fora do Guaçora tem uma pista de corrida enorme. Só que você vai nessa pista de corrida na cidade. Você tem que parar porque tem sinal de trânsito. Tem as entradas de carro, né? Meu amigo. Foi fantástico. Cara, eu parecia que eu não tinha nada no meu pé. Parecia que eu estava correndo com a meia. Parecia que eu estava com um pedaço de papelão no pé. De tão leve que esse tênis é. Meu amigo, é um tênis para corredores velocista. É um tênis para quem gosta de treino de intervalado. Aquele treino de o pulmão vir na boca. Aquele tênis aqui é para você que está querendo entrar na Polícia Federal. Na Polícia Militar. No Exército. E precisa fazer aquele taf. Aquele treino de taf. Under Armour. Tênis Under Armour. Ságe de PCC. É o tênis ideal. Porque ele é muito leve. Ele é ótimo para pessoas que estão acima do peso. Ele é bom para quem está no peso ideal. Ele é bom para a pessoa que trabalha em pé. Ele é bom para a pessoa que quer ir para a academia. Ele é um tênis ideal para a caminhada. Meu amigo, ele é um tênis ideal para o dia a dia. E é um tênis com um ótimo custo-benefício do mercado. O tênis Under Armour. Ságe de PCC. Vai te surpreender. Ele tem o amortecimento de performance. Ele tem a estabilidade. Todo corredor precisa de um tênis. Para não ir para a direita, não ir para a esquerda. Quem tem pisado, supinado e pronado. E ele é um tênis maravilhoso para treino. De intervalado, para treino de rodagem, para treino de rampa, para treino. Rapaz, e um tênis ideal para você correr a sua primeira São Silvestre. Porque ontem eu fiz uma São Silvestre. E todo mundo pergunta aqui. Você já correu a maratona de São Silvestre? Não. São Silvestre não é maratona. São Silvestre não é maratona. São Silvestre é 15km. Ontem eu fiz 15km com ele. Em uma hora e dez por ali. Mas eu faço de pista, correndo, sozinho, sem ninguém. Quando está chovendo, que tem aquelas gotinhas de água. Eu faço em menos de uma hora. Menos de uma hora. Na São Silvestre, estava muito quente. Eu fiz em uma hora e sete. Meu amigo, esse tênis aqui, cara, é um achado. É um tênis certo para corredores iniciantes. É um tênis certo para corredores intermediários. É um tênis certo para corrida. É um tênis certo para correr meia maratona. É um tênis certo para correr a São Silvestre. É um tênis certo para academia. É um tênis certo para caminhada. É um tênis certo, meu querido, para você comprar. Porque é o tênis que vai dar tudo o que você precisa. Cabedal respirável, palmilha confortável, composto de Sagi, a tecnologia maravilhosa e a borracha que vai dar bastante durabilidade a esse tênis Under Armour Sagi PCC. Agora eu gostaria que você deixasse o seu comentário falando o que você está achando aqui do nosso canal e desse tênis. Esse tênis, esse tênis, esse tênis, esse maravilhoso tênis. Meu amigo, dá a dica de novo. Quando for comprar tênis da Under Armour, sempre compra um tênis. Quando for comprar tênis da Under Armour, meu amigo, quando for comprar tênis da Under Armour, sempre compre um número a mais do que você calça. Beleza? Um abraço e deixa aqui o Sodaque aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!